A CIDADE NO BRASIL 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 Sim! Sim! Qual é a sua ordem? Caçador! Qual é a sua ordem? Correto! Eu vou... Preparado? Sim! Correto! Qual é a sua... Sim! A salariada! Sim! Preparado! Qual é a sua ordem? Sim! Qual é a sua ordem? Vou fazer! Sim! Qual é a sua ordem? Correto! Preparado! Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Eu vou... Correto! Eu vou... Correto! Eu vou... Atacar! Eu vou... Eu vou... Olá! Caçadora! Caçadora! Preparado Qual é a sua ordem? Sim Assalareado Preparado? Sim Correto Sim Qual é a sua ordem? Preparado Qual é a sua... Correto Caçador Sim Preparado Atacar Correto Olá Olá Caçadora Caçadora Preparado Olá Voz Caçadora Qual é a sua ordem? Eu vou Preparado Sim Sim Correto Eu vou Qual é a sua ordem? Vou fazer Caçador Preparado Correto Eu vou Sim Olá Preparado Caçador Preparada Qual é a sua ordem? Qual é a sua... Linhador Correto Caçador Preparado Caçador Sim Vou fazer Caçadora Preparada Sim Caçadora Qual é a sua... Caçador Caçador Sim Qual é a sua ordem? Preparado 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 Correto Sim Atacar Atacar Eu vou Sim Assaloreado Sim Correto Preparado Linhadora Sim Linhadora Qual é a sua ordem? Construtor Linhadora Qual é a sua ordem? Correr ou vou? Qual é a sua ordem? Vou fazer Sim Assaloriada Olá Assaloriada Assaloriada Sim Qual é a sua ordem? Sim Qual é a sua ordem? Correto Sim 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 Corre Corre Caçador Qual é a sim? Qual é a sim? Preparado Eu vou Sim Olá Olá Qual é a sua ordem? Sim Sim Qual é a sua ordem? Eu vou Eu vou Sim Construtora Construtora Assaloriada Construtora Assaloriada Assaloriada Olá Vou ir Caçador Preparado Caçador Preparada Caçadora Qual é a sua ordem? Caçador Sim Caçador Caçador Preparado Sim Caçador Preparado Assaloriado Preparado Assaloriada Uma Assaloriada Assaloriada Valente Qual é... Eu vou fazer Sim Vou escutar e escutar Sim Sim Sim, vou fazer... Assalariada. Qual é a sua... Assalariada. Olá. Vou fazer... Caçador. Sim. Olá. Vou fazer... Caçadora. Qual é a sua... Preparado? Sim, caçador. Preparado? Sim, construtor. Assalariado. Preparado? Correto. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado? Corre... Eu vou... Qual é... Vou sim. Correto. Preparado? Preparada? Sim. Lanhadora. Sim. Doisano Ali. Doisano Ali. Sim. Assalariado. Linhador. Olá. Linhador. Olá. Construtor. Lenhadora. Preparado? Assalariado. Linhador. Sim. Vou executar. Construtora. Preparado. Construtora. Correto. Vou executar. Correto. Lanhadora. Não. Qual é a sua ordem? Construtor. 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 Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Correto. Sim. 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 Doisano Ali. Olá. Vou executar. Sim. Construtor. Lanhadora. Preparado. Construtor. Sim. Correto. Vou executar. Doisano Ali. Doisano Ali. Doisano Ali. Preparado. Sim. Vou fazer. Lanhadora. Olá. Construtora. 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 Preparado. Qual é a sua ordem? Olá. Linhador. Qual é a sua ordem? Preparado. Linhador. Sim. Qual é a sua ordem? 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 Sim. Vamos lá. Preparado. Correto. Sim. Eu vou... Preparada, lanhadora Sim, qual é a sua ordem? Construtor Construtor, construtor 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 Qual é a sua ordem? Voz, lanhadora Linhadora Preparada Sim Qual é a sua ordem? Construtor Olá Construtor Qual é a sua ordem? Camponês Preparado Sim Olá Camponês Não é de hoje? Preparado Sim Olá Sim Qual é a sua ordem? Camponês Sim 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 Correto Eu vou atacar Correto Eu vou Correto Era Correto Correto Olha Correto 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 PA Correto Olá, vou fazer camponês. Preparado? Qual é a sua ordem? Azul? Nããã. Preparado? Olá, camponesa. Preparada? Camponesa. Sim. Qual é a sua ordem? Olá. Preparada? Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Construtora. Sim. Qual é a sua ordem? Olá. Construtora. Sim. Olá. Preparado? Assalariado. Assalariado. Qual é a sua ordem? Assalariado. Sim. Preparada? Sim. Assalariado. Olá. Preparado? Olá. Construtora. 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 Construtor. 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 Sí. Construtora. Olá. Preparada? Construtora. 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 Construtora 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 Qual é a sua ordem? Construtora 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 Lanhadora Preparada Sim Olá Construtor Sim Preparado Sim Correto Eu vou Atacar Sim Correto Eu vou Sim Preparado Construtor Preparada Construtora Lanhadora Sim Sim Camponesa Sim Sim Camponês Olá Correto Camponesa Qual é a sua ordem Olá Construtor Sim Sim Construtor Assalariada Preparado Construtor Linha Olá Preparado Preparada Construtora Rolem a sua ordem Sim Construtor Construtor A Ah, um... Olá. Construtor. Correto. Construtor. Construtor. Qual é a sua ordem? Sim. Construtor. 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 Qual é a sua ordem? Olá. Sim, correto. Linhador. Sim. Construtor. Construtor. Construtora. Construtor. 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 Construtor Qual é a sua ordem? Eu vou... Qual é a sua ordem? 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 Vamos lá. 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 Olá. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim, sim! Sim, sim! Atacar o rato! L.O.L. Eu sou o T.F.L. Eu vou... Preparado? Eu vou... Eu vou... Preparado? Qual é a sua ordem? Eu vou... Sim! Preparado? Vou escutar! Qual é a sua ordem? Vou fazer! Vou escutar! L.O.L. 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 Preparado? Preparado? Vou escutar! Preparado? Qual é a sua ordem? Sim, sim! Olá! Preparado? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? L.O.L. 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 Preparado? Qual é a sua ordem? L.O.L. 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 Preparado? L.O.L. L.O.L. Sim? L.O.L. Qual é a sua ordem? Correto Qual é a sua ordem? Vou fazer Preparado? Preparada? Qual é a sua ordem? Sim Qual é a sua ordem? Eu vou... Olá Construtor Construtor Sim, vou fazer Preparado? Preparado, vou fazer Construtora 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 Preparado, vou executar Sim Preparado, vou fazer Construtor Construtor Vou atacar Preparado, vou atacar Olá Qual é a sua ordem? Olá Construtora Construtora Qual é a sua ordem? Sim Construtor Olá Corra Ao ataque Preparado, sim Sim Construtora 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 Volte Sim Preparado, vou atacar Qual é a sua ordem? Antes расс cruising Centrutora Preparado Qual é a sua ordem? Sim. 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 Preparado. Olá, preparado. Mostra. Sim. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.